Olha, cara, nós temos que tirar uma forca com aqueles dois. Ele me machucou uma vez e continua me machucando. Eu sem vergonha, sem caráter, tenho que dar uma lição nele. Não é só ele que pode me levar pra cama, não, eu dou pra quem eu quiser. Vamos, tira logo essa roupa.